Nosso medo de ser uma pessoa fracassada é muito maior do que o nosso sonho de ser uma pessoa bem-sucedida. A gente prefere ter a desculpa de se estar numa mesa com os amigos e dizer que não tem sucesso porque nunca tentou, do que se estar numa mesa com os amigos e não ter sucesso porque fracassou 3, 4, 5 vezes. A questão do fracasso atormenta a gente. Nós temos medo de ser as pessoas fracassadas. Nosso medo de ser uma pessoa fracassada é muito maior do que o nosso sonho de ser uma pessoa bem-sucedida. Por isso que a gente não tem. Por isso a gente é paralisado dentro de uma esteirinha, dentro do circuito que colocaram a gente de colégio, faculdade. Se os pais tiverem condição financeira, a pessoa faz o mestrado depois, ou qualquer coisa. Aí quando sai com isso, dá de cara no mercado. E o mercado vai pagar pouco pra você. Vai pagar pouco porque o mercado não está preocupado com a sua formação. O mercado está preocupado com uma simples pergunta. Qual o problema você resolve? Ponto. Não tem nenhuma outra filosofia por trás disso. Não tem nenhuma outra questão. Você é gay, branco, preto, gordo, macro, alto ou baixo. É qual o problema você resolve. Eu preciso de pessoas trabalhando pra mim na PwR que resolvam o meu problema. Ponto. Eu preciso de pessoas com valor libertário porque isso me ajuda a resolver o meu problema. E eu vou juntando jovens com valores libertários que estejam disposto a dar a vida, dar o sangue pra isso.